Você sabe que os finais de Mortal Kombat 1 mudam totalmente a história de acordo com o personagem que você vence, né? Então, a gente separa pra vocês os melhores finais de Mortal Kombat 1, porque tem muita história diferente nesse jogo. Tem muito personagem e também, não se esqueça de se inscrever no Honor Play, que a gente tá quase fazendo um milhão de inscritos, beleza? Então, vem com a gente e bora ver os finais. Mortal Kombat 1 tem um modo história insano, mas você já deu uma olhada nos finais individuais do jogo? Cada lutador tem um final especial só seu no modo torres e a gente escolheu 5 dos mais legais pra mostrar pra vocês. Então, se inscreva aqui se você já zerou alguma vez Mortal Kombat 1, bora lá! O modo história de MK1 mostra que Sindel não sobrevive, mas no seu final nem tudo acaba de maneira triste. Depois de ter sido eliminada, sua alma é absorvida por Ermac, que tava sendo controlada pela alma do seu marido, Gerald, que também tava dentro do lutador. No final da cena é mostrado que os dois lutaram contra milhares de outras almas que formam o Ermac, pra assumir o controle total do corpo dele. Os dois acabam vitoriosos, existindo felizes, enquanto controlam o Ermac juntos. Parece esquisito, mas é uma vitória do amor. E não tem como reclamar do amor, né gente? A Milena assume o papel de Imperatriz da Exoterra após a morte da Sindel e uma das suas primeiras decisões é se encontrar com Baraka pra tentar entender mais sobre a doença Tarkat e a colônia dos infectados. Ela fica impressionada com a forma como eles vivem e tenta mudar a percepção do povo em relação a eles, revelando que ela também tem Tarkat. No começo o povo fica abalado, mas com a ajuda de amigos e família, ela consegue se fortalecer com isso, se tornando uma líder muito mais poderosa e respeitada por todos. Raiden é mostrado como um mortal no jogo, mas encontra sua versão Deus na luta final do modo história e o deixou encucado. Liu Kang revela que o fez mortal nessa realidade, pra que ele evitasse repetir os erros do passado, caminhando por um caminho sombrio, como o antigo Deus do Trovão fez. Só que o Raiden novo acha que eventualmente ter esse conhecimento e raiva que o seu anterior tinha, pode ser importante pra enfrentar inimigos no futuro. E com a ajuda de Scorpion, ele começa a treinar esse seu lado pra ficar preparado pros perigos que virão. E antes de continuar, você já se inscreveu aqui no Warner Play? Tem várias curiosidades e novidades do Warner Verso por aqui. E se você ainda não se inscreveu, clica aqui e fica ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Mesmo fazendo parte da força que combate a sua versão Titã, lá no final do modo história, o Shinsung acaba preso porque ele é tudo menos confiável. E eventualmente ele foge e se esconde em um navio que acaba naufragando perto de uma ilha deserta. Então explorando o lugar, o feiticeiro encontra um poço de almas, conseguindo se fortalecer com elas e começa a planejar o seu próximo passo. O mais interessante desse final é que a ilha pode ser o lugar onde Shinsung vai começar a organizar os torneios de Mortal Kombat. Depois da traição de Sub-Zero, Scorpion resolve criar um exército pra se defender. Líder do seu próprio clã, ele volta pro Japão pra buscar a ajuda de uma antiga amiga, a Harumi Shirai. Os dois acabam se casando e unindo seus clãs, formando o Shirai Ryu, que jura proteger o reino da Terra. Depois de tanto tempo sendo visto como vilão, esse final do Scorpion é bem legal. E aí, conta pra gente qual que é o seu final preferido de Mortal Kombat 1. Fala pra gente nos comentários aqui que eu quero ver, hein. E agora eu pergunto pra você, qual que é o final que você mais gosta de Mortal Kombat 1, porque tem muitos. Não sei se esse daqui realmente são os que você mais gostou. Então coloca aqui nos comentários e eu fico por aqui. Por quê? Porque acabou o vídeo. E também eu volto amanhã por quê? Porque tem vídeo todo dia aqui no nosso querido Warner Play, beleza? Um abraço, até amanhã e tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.